Já se passaram alguns meses desde que Henry Cavill saiu da série de The Witcher da Netflix. Se você estava um pouquinho perdido, o Henry Cavill não vai ser mais o Garrett a partir da quarta temporada. A terceira temporada que sai esse ano ainda é ele, mas a partir da quarta é um novo ator, foi trocado. Isso na época deu muita repercussão, fiz vários vídeos aqui no canal. Porém, pessoal, temos aqui algumas informações, novidades sobre este caso que surgiram aí tem cerca de uma semana através de um podcast ali onde algumas pessoas que trabalharam na série de The Witcher deram meio que um exposed no Henry Cavill e na sua relação com toda a equipe que trabalhava na série de The Witcher. Então, galera, o Henry Cavill foi até mesmo acusado de ser uma pessoa arrogante, machista e coisas do tipo. Então, eu vou ler aqui pra vocês o que foi falado pela pessoa em questão sobre esse assunto e a gente vai falar um pouquinho sobre isso e se realmente faz sentido ou não. Mas é o seguinte, pessoal, eles disseram aqui, a pessoa em questão disse o seguinte, ele, Henry Cavill, decidia que não queria nenhuma cena romântica, sem beijos, sem cenas, sem camiseta e coisas do tipo. Ele queria o controle total das histórias, mas não tinha ideia das limitações da TV, da estrutura e também de todo o orçamento. E eles continuam dizendo sobre ele o seguinte aqui, pessoal, né, sobre a relação dele com a Lauren, que é a Shawana da série. Eles falam o seguinte, ó, ele tentava anulá-la, né, no caso a Lauren, e fazer alterações de último minuto, sem o conhecimento dela, né. Então, eles disseram que a relação dele com a Lauren não era das melhores. Então, o pessoal, ainda, né, no final dessas declarações, eles dizem que ele era uma pessoa muito tóxica, né, que ele fazia que todos os chefes de departamento estavam reclamando dele, que ele começava a fazer comentários a partir disso. Então, realmente, que ele era uma pessoa desrespeitosa e tóxica ao mesmo tempo e do mesmo jeito. Então, são algumas declarações envolvendo o nosso Henry Cavill, que fazia o Garrett na série de The Witcher da Netflix. Então, é o seguinte, pessoal, a gente sabe que o Henry Cavill, né, segundo as informações que saíram, ele saiu da série de The Witcher, tá, foi uma opção dele, foi uma escolha dele deixar a série e sair fora porque, né, ele tinha outros compromissos e tal, quando, na verdade, isso não é verdade, né, né, nem o Superman, ele vai ser mais no universo da DC, então, agora, né, as coisas vão meio que ficando mais claras, não sei se de fato isso aqui é real, né, não dá pra confirmar e confiar 100% no que foi falado aqui, porque a gente não tava lá pra saber, mas são declarações de pessoas que supostamente trabalharam com ele, tá. Então, assim, pessoal, do que a gente viu, né, do que foi falado anteriormente, a relação com ele, pelo menos segundo a Freya Allan, que é a atriz que faz a Ciri e tal, né, a Annette Alotra, que faz a Yennefer, eles pareciam ter uma boa relação. A própria Lauren havia falado já que gostava do Henry Cavill e tal, etc, etc, mas, obviamente, ela não ia chegar ao público e falar, ah, eu não gosto do Henry Cavill, não tinha jeito. Então, assim, aparentemente, a relação deles era boa. Se de fato não era, não vamos ter certeza nunca, né, não dá pra saber. Então, assim, pessoal, os motivos, né, que a gente sabe previamente, é que o Henry Cavill, ele quis sair da série. E isso era pra ter acontecido já na terceira temporada. O Henry Cavill não iria gravar a terceira temporada como o Garrett. E as informações que saíam e que surgiam pra gente, é que ele, Henry Cavill, estava insatisfeito com o andamento da história, né, e com o andar da história, pra onde a história tava indo, ele é um grande fã dos livros e tal, ele não tava muito concordando com os caminhos que a Lauren, que é a showrunner, e também os outros roteiristas, estavam escolhendo pra série. Então, meio que era uma opção dele sair, ele ia sair ao final da segunda temporada, pessoal, porém, a Netflix foi lá e fez uma proposta pra ele com muita grana, né, ele ganhou muito dinheiro por cada episódio da terceira temporada. Então, isso fez com que ele ficasse pra terceira temporada, mas não para a quarta temporada. E eu acho que, né, o fato de ter surgido, que ele iria trabalhar de novo como super-homem, né, como Superman no segundo filme do Homem de Aço, eu acho que isso pode ter até, de certa forma, afetado ele. Mas eu não creio que seja o motivo real pela decisão final do Henrique Cavill de decidir não ser mais o Garrett na série de The Witcher, tá? Então, assim, pessoal, são comentários que surgiram, né, como eu falei, não dá pra ter certeza se, de fato, realmente isso aconteceu e tal, né, algumas coisas a gente pode ter uma ideia, né, de falar que ele não tava satisfeito com o andar da série, que talvez ele queria mudar as coisas, e isso realmente, se você pegar algumas entrevistas do Henrique Cavill, né, que ele deu mesmo ali durante as gravações da segunda temporada, né, a gente viu que ele já havia falado que ele não, que ele tava tentando, né, trazer a série mais pra próximo do que são os livros, do que nós temos nos livros, né, e isso, obviamente, não aconteceu, porque você pega a segunda temporada, é a temporada que a série mais se distancia dos livros, né, tipo, os acontecimentos da segunda temporada são muito diferentes dos livros, tem vilão novo lá, a gente viu o que rola com o Askel, né, a presença tão precoce da Caça da Selvagem, então tem muitas alterações que a Netflix fez pra segunda temporada em relação aos livros, então tudo isso fez com que o Henrique Cavill pesasse pra deixar a série, mas agora tem esses pontos, né, dizendo que ele era uma pessoa tóxica por ambiente, que ele não trabalhava tão bem em conjunto, que ele tentava mudar as coisas da maneira dele e tal, então realmente não dá pra gente cravar e ter uma certeza, mas são comentários que surgem, tá, então ao certo o que de fato aconteceu pra essa saída ser concretizada, a gente nunca vai saber, pessoal, né, porque a Netflix falou meio por cima, o Henrique Cavill quando saiu falou meio por cima, então nunca teve de fato, né, algo concreto sobre essa saída, a gente vai ficar claro sempre na dúvida, no benefício da dúvida, então realmente é muito complicado, né, falar sobre isso, mas o fato é que eu achei, né, eu acho que essa troca não é benéfica pra série, não por ser o Henrique Cavill ou pelo Leon, né, que vai ser o novo Garrett ou algo do tipo, mas sim pela troca do protagonista, do rosto, da mudança, né, porque isso não muda somente, pessoal, a aparência do personagem, bem ou mal muda a personalidade do personagem, porque cada ator, né, cada atriz tem uma forma de atuar, e isso, obviamente, é levado, inevitavelmente isso é levado pro papel, né, seja interpretando o Garrett, seja interpretando outro personagem, a personalidade do ator, por mais que são atores super renomados e coisas do tipo, acaba sendo diferente a interpretação, então não esperem, né, ver um Garrett na quarta temporada sendo algo parecido com o que nós tivemos nas outras temporadas, vai ser diferente, então isso pra mim é ruim, isso pra mim não é bacana, eu acho que seria legal se tivesse a mesma pessoa fazendo do início ao fim, tá, mas pode ser que o Leon entre na quarta temporada e se surpreenda, faça um belo papel, seja um papel excepcional, né, mas não dá pra cravar e falar que isso de fato vai acontecer, a gente viu que na terceira temporada aparentemente vai meio que ser uma despedida do Henry Cavill, né, palavras da própria Lauren, que é a showrunner da série, então vamos aguardar pra ver o que vai rolar, né, eu acho que vai ser algo estranho demais, né, pra mim pelo menos, eu não vou gostar da troca, pode ser que eu me surpreenda, mas eu acho muito difícil, será algo tipo benéfico, falar, pô, que da hora, sabe, a troca foi boa, foi massa, que legal que trocou, porque vai mudar o rosto do Garrett, né, muita gente que nem acompanha a internet, que só assiste a série, que nem sabe que o Henry Cavill saiu, a hora que for ver a nova temporada lá, a quarta temporada, vai se assustar, mas veremos aí o que vai rolar, tem muita água pra passar debaixo dessa ponte, mas e vocês, pessoal, qual é a opinião de vocês? o que vocês acham sobre isso? Comenta aqui embaixo, no campo dos comentários, a opinião de vocês, se vocês curtiram o vídeo, querem dar aquela forcinha com o like, eu agradeço demais, galera, agradeço demais mesmo, se você não tá inscrito no canal, e também quiser se inscrever, será muito bem-vindo por aqui, certinho? É isso aí, um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou, e sia! E sia!